Lula anunciou na manhã desta quinta-feira os últimos nomes que vão compor o ministério do novo governo. Sônia Guajajara, Marina Silva e Simone Tebet, que eram cotadas para pastas-chave, foram anunciadas e irão ocupar a esplanada a partir do próximo dia 1º. Ao todo serão 37 ministérios. Confira na reportagem de Camilo Mota. O martelo foi batido e os últimos 16 nomes dos 37 futuros ministros foram divulgados pelo presidente Lula. O destaque foi para as mulheres, ao todo 11, e representantes da sociedade civil. A deputada federal indígena Sônia Guajajara foi confirmada para o então novo Ministério dos Povos Originários. Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, volta ao comando da pasta 15 anos depois, agora com o compromisso de abarcar também as mudanças climáticas. E a senadora Simone Tebet, após impasses para a definição de um ministério, ficará à frente do planejamento. Em aceno simbólico, a senadora chamou Haddad para a foto com Lula, sinalizando um diálogo com a fazenda. Depois de muito trabalho, depois de muita atenção, depois de muita conversa, depois de muitos ajustes, nós terminamos de montar o primeiro escalão do governo. Não menos importante, a partir da posse, a gente vai começar a discutir o segundo escalão, os cargos do governo federal em cada estado, para que a gente possa, dentro de pouco tempo, estar tendo todas as informações para fazer a máquina funcionar, porque o povo brasileiro não pode esperar. Também foram anunciados o senador Carlos Fávardo, do PSD, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jader Filho, do MDB para as Cidades, o deputado federal Juscelino Filho, do União Brasil, para as Comunicações. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT, ao Desenvolvimento Agrário, e Paulo Pimenta, também do PT, para a Secretaria de Comunicação Social. O general Gonçalves Dias, para o Gabinete de Segurança Institucional. O governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, para a Integração e Desenvolvimento Regional. Já o senador Alexandre Silveira, do PSD Mineiro, ficará à frente de Minas e Energia, e a pesca será chefiada pelo deputado federal do mesmo partido, André de Paula. Previdência social pelo presidente do PDT, Carlos Lupe, a medalhista olímpica Ana Moser ficou com esportes, e o turismo será comandado por Daniela do Vaguinho, do União Brasil. Com os nomes, os 37 ministérios ficam completos, com 11 mulheres, 6 a mais do que no primeiro governo Lula, a maior representação dentro de um governo. Mesmo assim, a maioria será chefiada por homens. No total, 26. 11 dos ministros não são políticos, e a divisão ficou assim. PT com 10 ministérios, MDB, PSB e PSD com 3 pastas cada, PDT e União Brasil com 2, e PCdoB, Rede e PSOL, cada um com 1 ministério. O anúncio cela o compromisso de abarcar a base do governo e diversidade. A coalizão visa também maior apoio no Congresso, emitindo assim maior governabilidade. É a análise do jornalista e consultor em administração pública e governo, João Vila Verde, que também afirma ser a representação real da Frente Ampla Democrática necessária para derrotar Bolsonaro. A maior Frente Ampla que nós tivemos, desde a Frente Ampla de Tancredo Neves e José Sarney, contra a ditadura militar, contra o horror. Desde aquele período de formação da Nova República, a gente não tinha tido uma Frente Ampla, mas o Bolsonaro demonstrou, e eu começo respondendo desse jeito, porque formação de governo é uma indicação de como a gente chegou até aqui e para onde a gente quer chegar. Isso é muito importante, isso é muito bonito e é muito necessário. As pessoas concordam dentro da Frente Ampla? Não. As pessoas discordam, às vezes, em pontos muito importantes e discordam fortemente? Sim. Isso é bom? Claro, é democrático. O que elas precisam concordar é o grande guarda-chuva que está em cima de todos nós, que é o guarda-chuva da democracia. Vila Verde acrescenta que a adesão de partidos de centro e direita também foi necessária para derrotar a ditadura. Foram nomes importantes do partido da ditadura, o PDS, como vice-presidente do Figueiredo, o Aureliano Chaves, que rompeu com o Figueiredo, rompeu com a ditadura, rompeu com o partido dele para apoiar a democracia. Problemas acontecerão, sim, sempre acontecem, em qualquer governo, mas você tem como dar boas respostas para a sociedade. E o segundo ponto que é importante ter clareza é que o governo, que vai começar, não pode, em nenhuma ocasião, deixar transparecer para a sociedade que os problemas que, porventura, aconteçam, só podem ser resolvidos com a volta do Bolsonaro. Ele jamais pode voltar. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.